Equipes de resgate vasculham as áreas devastadas pelos incêndios que atingiram a Califórnia em busca de vítimas. Até agora, há 50 mortos, mas as autoridades acreditam que o número deve aumentar, já que centenas de pessoas estão desaparecidas. A maioria das mortes foi causada pelo Camp Fire, que atinge a cidade de Paradise, lar de muitos aposentados. O fogo deixou um deserto tóxico, segundo um membro da prefeitura local. Os socorristas verificam casa por casa e veículo por veículo, enquanto mais de 5.600 bombeiros combatem as chamas. Os incêndios forçaram a evacuação de mais de 250 mil pessoas.